O segredo, Sam, é manter o copo sempre cheio. Se esvaziar, é só encher. Peraí um pouquinho. Você é daqui da região que eu sei, né? Aposto que você vem da comunidade Tanamurum. Isso mesmo. Todo mundo sabe. Você foi a última a saber. Mas você é a primeira que não tem um problema com isso. É? O estigma sempre foi difícil. Eu tive que esconder minhas tatuagens para ser bem-vindo. Na delegacia me enxergam como um típico Dayá. E na comunidade Dayá me enxergam como policial. Olha a sorte que eu tenho. Eu quis entrar para a polícia para proteger a minha comunidade Dayá. Um filho Dayá defendendo a honra Dayá. Enquanto esconde a identidade Dayá. Agora me conta a sua história. Não. Anda. Não. É sem graça. Você virou policial com intenções nobres. Não é? É. E não é o seu caso também? Não. 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 Obrigado.